...só que a questão do Aldo ali se situa, a questão do Saibu, a fiscalização da Secretaria de Obras, nós que conhecemos a cidade, ou perto, que é uma pessoa que tem bastante contato na área rural, o vereador Pedrinho Logueira, que trabalhou muito tempo com o caminhão, o Xando até Saibu, o Leio, o Rodo Aldo, que foi secretário de obras, que conhece, o vereador Rui, conhece toda a cidade da Ocarina, o vereador Calzeta, o Ismael, o cantador foi secretário de obras, nós sabemos que a agricultura pega, traz o Saibu de Montenegro. Nós sabemos que quem está andando pela cidade sabe que há estrada rural, na Lagoa Grande, Campinzal, Campina das Palmeiras, Pãozal, está toda ela por aqui, não tem como você andar por ali, nem de tratou, você está tendo condições de andar. Aí vem o Chacho, tem que ir a... Xixo, não é Xixo, 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 Xixo. Tem ele que diz que dá problema, no caso, tem que passar na balança. Mas se ele vir, o maior governador, você que foi secretário de transporte, se ele vir por contenda, você veja a ignorância dessa... Eu estou na época que o cara, coitado, ele não conhece a Alcá. Ele não tem culpa, ele não tem culpa, a culpa é do prefeito que ele colocou ele lá, que ele não conhece. Porque se ele mandar para o outro caminho, que sai de contenda, vir por Catanduva, ele já vem para o nome da cidade, já vem caramando os lá em Brasicidade, que estão ali, a Pizal, Aquila das Palmeiras, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, o fundo do campo, ele já vem para ali mais perto. Agora o que eles fazem? Além de trazer sete metros públicos, que saem de contenda, eles depositam aqui, no estoque da Pizal, quando tem que estar aqui, eles vão levar para o Pizal. Agora eles só podem fazer sete metros por causa da balança. Mas se eles forem por lá, já vão fazendo o trabalho, já vão economizando, sem precisar passar na balança. Então a culpa não é do outro chute, 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 chute. Esse rapaz é de culpa de quem colocou ele lá. Outra coisa, que eu olhei para o Maurício agora, lembrei, Maurício, não sei que ele trabalhou na polícia há muito tempo, acho que ele está aposentado na polícia. E nós tivemos uma reunião agora recente lá no Santalário, onde o pessoal estava sendo assaltado. Todo ano. E o pessoal do Palmeiras estava preocupado por ser assaltado lá de dia. Onze horas da manhã, dez e meia da manhã, nove horas da manhã. Estão assaltando ali o mercado. O Beléria foi assaltado pelo do Alba Líder. Na segunda-feira foi assaltado. Na outra segunda ele foi contemplado de novo, foi assaltado duas vezes. Foi contemplado por assaltado duas vezes, irmãos. Aí o pessoal, a população lá me procurou. O que nós fizemos? Nós damos um convite para o capitão aqui da Polícia Militar, capitão Estorqueiro, onde ele se fez presente. E lógico que ele vai convidar o pessoal responsável da figura, que é a guarda das secretárias de escurança. O Marcos Mouros é o responsável, hoje é o secretário. Maurício, o abenomei Louros, ele ia, chegou ao lado, não estava lá, mas não foi lá, tinha mais de 50 pessoas presentes na reunião. E uma pessoa, ela falou assim, que ele está com medo de aparecer. Eu acho que quando você assume uma responsabilidade de você ser um governante, de você ser um administrador, você tem que encarar a realidade. Você está ruim? Eu não vou mostrar porque ele está ruim. Não adianta só chegar online e fazer como o outro no rádio, para as ondas das sete. Isso que era a solução. Mas eu gostaria, Maurício, que você, como sempre na prefeitura, que está aqui, sempre toda a todos os acordos que estão aqui, pelo Essejama, na sessão, e com certeza estar lá conversando com as pessoas que já vamos iniciar, que vai ser um exemplo. Euunderá a indignação que a população não ficou como governador. Mas ficou a indignação com o secretário de Segurança, porque não se fez presente. e segundo algumas pessoas dizem que não dá pra ser até a pessoa que vai substituir o prefeito sendo ele candidato apoiado pelo prefeito Manolo então quer dizer, já está começando mal a sua galera política então eu acho que uma pessoa com a secretaria que ele tem na mão, eu acho que ele tinha que estar lá explicando à população o que que dava pra fazer com a guarda municipal porque eu quis um requerimento, ele pedia um módulo da guarda municipal naquela localidade não tive eleitor, mas eu fiz recente que até deve estar na vez eu não tive eleitor ainda, mas isso eu não queria dizer mas eu peço que não só o vereador de maior mas a população daquela região de Pupi, Duprim Santa Clara, Santa Olária no Esperança o pessoal está começando a perder a esperança com a administração e ficarmos ligados com a não presença primeiro do secretário e de segurança muito obrigado